Fala aí, galera. Como é que tá? Belezinha? Felipe Arçuca por aqui trazendo mais conteúdo para vocês melhorarem o português, ok? Então, neste vídeo, vamos aprender como usar o verbo apanhar em português, ok? Você apanhou muito quando era criança? Eu apanhei. Claro, é óbvio, não esqueça de compartilhar esse vídeo se você aprender alguma coisa, ok? Deixa o like aí se você gostou, comentário, o que seja, mas compartilhe o conteúdo se você notar que é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. A primeira forma de você usar apanhar é como sinônimo de pegar alguma coisa. Geralmente é uma coisa que caiu, uma coisa que tá embaixo, né? Você não fala tipo, apanha esse negócio que tá aqui em cima. Você fala, apanha isso aí que tá no chão? Então é a mesma coisa de pegar alguma coisa. Pega isso para mim, de você apanhar algo que caiu no chão, ok? Apanhar algo. Também, eu falei no começo aí, né? Tipo, você apanhou quando era criança? Tipo, por que na época, naquela época? Eu não sei se ainda tem dessas coisas, deve ter ainda. Tipo, porque os pais batiam nos filhos, então os filhos apanhavam, ok? Porque faziam coisas erradas. No meu caso, era tirar nota baixa no colégio, né? Tipo, eu não era um bom estudante, assim, exemplar. Então minhas notas eram horríveis, então eu apanhava por isso. E era uma coisa comum na época. Era tão comum que quando eu tava na casa da minha avó, eu poderia apanhar da minha avó. A minha avó já tinha autorização do meu pai, né? Tipo, se ele fizer alguma coisa errada, pode bater nele, viu? Pode, pode bater nele. Ou seja, ele bate ou ela bate e a pessoa que é agredida apanha, ok? Eu apanhei ontem. Nesse sentido, pode-se apanhar de assim, né? Pum, apanhou. Ok, apanhei, uma chinelada, pá! Ou um cinturão, pá, pá, e pux! Você apanhou. Tem muitas formas de você apanhar. De algo assim, mais grotesco, assim, né? De você ficar no chão, jogado, ter que ir no hospital. Que não era o meu caso, nem perto disso. Mas ficava as marcas, né? Que nunca aconteceu. Acho que na época de hoje é mais difícil acontecer isso. Mas na minha época aconteceu. E falando de bater, eu até gravei um vídeo aí com... 27 expressões com bater em português. Muitas formas de você usar bater em português. Então veja esse vídeo aí na descrição, ok? Outra coisa também, que eu fiz um vídeo sobre pegar. Você viu que a primeira explicação que eu dei foi de apanhar, de pegar alguma coisa. Apanha pra mim isso aí que caiu no chão? Tipo, pega pra mim o que caiu no chão? Tem sete formas de você usar o verbo pegar, que eu falei nesse vídeo aí. Vou deixar também na descrição. Outra forma também de usar apanhar é de você apanhar a gripe. Você apanhou uma doença. Eu não escuto muito o pessoal falando que ele apanhou gripe, apanhou sarampo, o que seja. Mas é possível você usar, né? Que uma pessoa apanhou uma doença. Mas geralmente a gente fala que pegou uma doença. Mas eu tinha que falar isso aqui pra constar, né? Outra forma também de você usar apanhar é dizer, por exemplo, que uma pessoa... Que você foi apanhado colando na prova. E você foi pego colando na prova. Eu quero ver quando você tá colando, né? Você... Ok, nunca fez isso no colégio, né? Eu nunca fiz isso no colégio. Você leva o papelzinho lá pra ficar colando, né? Você não estudou pra prova, como sempre. Aí você leva o papelzinho lá e fica colando. Que aqui na colômbia fala, tipo, pastelear. Estás pasteleando? Pasteleando? Então você diz o que? Tenho o gelo pastel. É o gelo pastel. Será que é o pastel? Então em português a gente fala que é a cola, né? Eu tava com a cola entre os meus dedos, né? Tipo, tem muitas formas criativas de você colar, né? Até mesmo com boné, né? Você pode colocar a cola aqui em cima. Tem muitas formas criativas de você colar no colégio. Então colar, nesse caso, seria de você estar pegando um papelzinho ali, trapaceando na prova, né? Você tá trapaceando. Você não deveria estar vendo as respostas que você trouxe aí escondido, né? E você cola. Já aqui no extra, falando de apanhar, eu lembrei também de empanhar. E lembrando de empanhar, que parece com apanhar, lembrei de embaçar. Quando você fala embaçar, digamos que você tá com um capacete, né? Na moto, você tá lá com um capacete, tá chovendo, o capacete está fechado. Então a chuva, né? E tipo, você respirando com a viseira fechada, começa a embaçar a viseira. Então a viseira está embaçada, eu não consigo ver. Pode acontecer também de não estar chovendo, de eu ter a minha viseira perfeita, não tá embaçada, mas a minha vista começa a embaçar. Então eu começo a ver as coisas manchadas, ok? Tipo, eu tô vendo tudo embaçado. Eu não sei se em espanhol você pode falar. Estou vendo todo empanhar. Eu não sei, eu nunca ouvi isso, nunca nem falei isso. Mas em português, você pode falar que você tá vendo tudo embaçado. Eu tô vendo tudo embaçado, assim. Tudo assim, tipo, não consigo ver com nitidez. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o material, como sempre. Se vocês gostaram, aprenderam alguma coisa, participe nos comentários, mande para os amigos e amigas de vocês. Tem muito conteúdo disponível na internet. Veja as minhas playlists, que eu tenho aqui no YouTube também. E recomendações, ok? Tem muito conteúdo. Principalmente se você começou a ver os meus vídeos há pouco tempo, com certeza você vai encontrar muito conteúdo relevante para melhorar o seu nível de português. Então manda um grande abraço para você e até o próximo vídeo, beleza? Fui, valeu!